Ernesto Neto, presidente do DETRAN e presidente da Associação Nacional de DETRANS, destacou à Rede Vida que o aumento da tolerância da pontuação de multas é benéfico para a economia do país, caso haja uma conscientização coletiva de que no trânsito não se brinca. Ernesto Marcelani Neto, presidente do DETRAN, considera positivo o aumento da pontuação de multas de 20 para 40 pontos, contanto que os motoristas entendam a responsabilidade de se preservar vidas ao dirigir. Eu acho que ele beneficia aquele cidadão, por exemplo, que tomou uma multa administrativa, uma multa de rodízio, enfim, para esse cidadão ela fica mais flexível. De alguma forma é um benefício que se traz a toda a população, poder ampliar essa pontuação. Agora, ela tem que ser precedida de muita responsabilidade, não é porque a gente pode ter mais pontos que a gente deve abusar. Neto Marcelani desmistifica a frase popular de que no Brasil há indústria de multa. Agora, a gente pega casos, Paulo, em que 100% das multas são emitidas para 10% dos veículos que se tem, por exemplo, os números aqui da capital de São Paulo. Então, portanto, eu acho que não dá para dizer, não dá para generalizar essa frase. O presidente do DETRAN considera que com a pandemia, menos tráfego de carros pelas ruas, estradas e avenidas do país, há a tendência dos acidentes serem em quantidade menores, mas com mais gravidade devido ao impacto das batidas. Eu sempre digo que se a gente respeitar os limites, a gente não vai ter o número de acidentes que a gente tem, a gente não vai ter o... se o acidente, se houver o acidente, ele vai ser menos grave, vamos dizer assim. Sebastião Mizeara, presidente da Uvesp, participou da sabatina com o presidente do DETRAN, Ernesto Marcelani Neto. Paulo Júnior, para o Jornal da Vida.